Aliança é campeã do Carnaval 2010 de Joaçaba, representou a história dos deuses na Avenida do Samba. Influenciada pelas histórias imaginadas e inventadas por um navegador, navega na fantasia e viaja até a terra dos aztecas, o paraíso dos deuses, onde existe um povo guerreiro. A escola mostrou na avenida que o povo guerreiro são os seus integrantes, que passaram sorridentes, cantando, brincando e transmitindo muita alegria. Para o presidente da escola, o esforço do ano todo valeu a pena. E já na próxima semana, começa o trabalho na escola para o ano que vem, buscando mais uma vitória. Imagino que a organização tenha sido o nosso diferencial e vem sendo o diferencial da Aliança. Nós, na próxima segunda-feira, já vamos estar no Barracão trabalhando para o Carnaval de 2011. E eu acho que, na vida da gente, você tem que se organizar, você tem que cuidar com muito amor, com muita vontade daquilo que você faz, seja o que for. E é assim que nós fazemos, assim que nós tratamos o Carnaval. Nós temos um compromisso com os torcedores da Aliança, com as pessoas que desfilam, com a comunidade de Joaçaba e Hervaldoeste. E a gente trata isso com muito carinho. Eu acho que a receita da Aliança é, de fato, a organização. O povo na rua, aguardando o resultado, vibrava a cada nota de cada escola. A bateria não parava, as pessoas gritavam de alegria ou de nervosismo. Para as outras duas escolas que competiam, o resultado não foi o esperado. O presidente da Vale Samba espera para conferir a opinião dos jurados. A escola de Samba Unidos do Herval, depois de muito esforço, alegrias e dificuldades na avenida, também não obteve o resultado esperado. A escola ficou em terceiro lugar e o presidente Ricardo Nodari também aguarda para conferir a opinião dos jurados. Tem que ver a avaliação dos jurados. Eu acredito que teve alguns pontos injustos, mas tem alguns que realmente a gente tem que melhorar e a gente vai melhorar. E o importante é que foi que nós perdemos por décimos. E décimos é uma questão subjetiva. Agora, o importante, mais importante, é que nós fomos a única escola que passamos com a avenida inteira junto. Nós desfilamos com 12 mil integrantes. E isso é um sentimento de satisfação para quem faz e organiza uma escola de Samba.